Quando a gente pensa em Olimpíadas, tem um assunto que sempre vem à tona, e não são as medalhas. É o doping. É quando um atleta faz tratamentos ou usa certas substâncias que ajudam ele a se sair melhor durante a competição. Além do doping hoje ser considerado antiético, ele pode causar problemas muito mais sérios do que você imagina, como câncer. E é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Você aí que está vendo as Olimpíadas deve ter reparado que os atletas russos não estão representando a Rússia. Ao invés disso, eles jogam em nome do Comitê Olímpico Russo. Isso aconteceu porque foi descoberto que o governo russo vinha patrocinando um esquema de doping generalizado nas equipes esportivas. Por causa disso, a Rússia está banida de grandes competições esportivas, pelo menos até 2023. Os atletas russos que conseguiram provar que não estavam usando substâncias ilegais até puderam participar das Olimpíadas de Tóquio. Mas eles não podem usar a bandeira da Rússia e o hino do país não pode ser tocado durante a premiação. Só que esse escândalo tá longe de ser único e o doping também tá longe de ser um assunto recente. Em 1904, Thomas Hicks, um maratonista americano, resolveu tomar um elixir da clara de ovo com whisky durante a corrida. Bizarro, né? Só que essa mistura maluca tinha mais um ingrediente, a estricnina, veneno de rato. E no fim das contas, ele acabou ganhando a medalha de ouro na maratona. Se foi o veneno com clara de ovo e whisky que fez ele ganhar corrida, eu não sei. O fato é que naquela época as pessoas tinham o costume de usar pequenas doses de estricnina como estimulante e o doping ainda não era proibido. Na verdade, os organizadores dos jogos nem usavam essa palavra ainda. Foi só em 1968 que o Comitê Olímpico Internacional começou a tentar controlar e fiscalizar isso. A partir desse ano, eles passaram a analisar a urina dos atletas pra tentar encontrar substâncias ligadas ao doping que foram consumidas, metabolizadas e eliminadas no xixi. E com o avanço da tecnologia, o sangue também começou a ser analisado, mas só no ano 2000. Talvez esse caso da estricnina seja um bom exemplo de como o doping surgiu. Hoje as coisas são um pouco diferentes porque ninguém mais usa veneno de rato, ou pelo menos não deveria usar. Mas outras substâncias, como hormônios e até mesmo a cocaína, acabam sendo usadas pra melhorar o desempenho, dar mais força ou até mesmo pra evitar que o atleta sinta cansaço ou dor. Essas substâncias podem ser um caminho um pouco mais fácil rumo à vitória. Isso quando a gente não considera os danos que elas podem causar, porque assim como tomar veneno de rato faz mal pra saúde, o uso dessas substâncias também tem consequências sérias. Drogas como as anfetaminas e a cocaína já foram usadas principalmente por atletas que competem em modalidades de longa duração, que vão exigir muita resistência, como futebol ou até o ciclismo. Essas drogas aumentam a liberação de adrenalina, o que deixa a pessoa alerta e disfarça o cansaço gerado por tanto esforço físico. O problema dessas drogas é que elas aceleram os batimentos cardíacos e aumentam a pressão sanguínea. Com isso, o uso frequente pode causar problemas cardiovasculares como o infarto. E ainda tem o risco de ter alucinações ou então de ficar viciado. Além disso, as anfetaminas podem impedir o resfriamento normal do corpo durante o exercício, causando um superaquecimento que pode danificar os órgãos e até matar. Número 2 – Hormônios anabolizantes Os hormônios anabolizantes estimulam o crescimento dos músculos e a queima de gordura no corpo. Eles são a famosa bomba da academia, usada até por atletas amadores para aumentar a força e resistência do corpo com menos tempo de treino. Os mais usados são a testosterona e o hormônio do crescimento. Comenta aqui embaixo se você conhece alguém que já usou essas substâncias. A testosterona é conhecida como o hormônio sexual masculino. Isso porque apesar de todo mundo produzir testosterona, a quantidade que os homens produzem é bem maior. Entre 9 e 14 anos, os meninos passam a produzir muita testosterona. E esse pico de hormônio no corpo está associado ao aumento da força física. Só que, por outro lado, como as mulheres produzem pouca testosterona, elas costumam ter mais dificuldade para ganhar músculos e perder gordura corporal. E para tentar reverter isso, algumas atletas podem ir atrás de anabolizantes à base de testosterona, ou que potencializam a testosterona natural do corpo delas. O grande problema de usar esses anabolizantes é que eles provocam muitos efeitos colaterais, já que a testosterona não age só nos músculos. É ela que estimula o crescimento de pelos no rosto e no corpo, além de fortalecer os músculos das cordas vocais, deixando a voz mais grave. E essas características também podem aparecer nas mulheres que tomam testosterona. Já nos homens que tomam esses anabolizantes, os efeitos são um pouco diferentes. Os anabolizantes podem acabar bloqueando a produção natural de testosterona, que acontece principalmente nos testículos. E o resultado disso é um prejuízo para os órgãos genitais, como a atrofia testicular, infertilidade e até impotência sexual. Em alguns casos, a diminuição da testosterona natural do corpo, junto com a ação dos anabolizantes, pode até aumentar o risco da pessoa desenvolver câncer de próstata. Agora vamos falar de um outro hormônio anabolizante, que é o hormônio do crescimento. Parecido com a testosterona, a gente também tem um pico desse hormônio no começo da adolescência, tanto em homens quanto mulheres. E é por isso que a altura e o peso corporal aumentam tão rápido nessa fase. Depois disso, e principalmente durante o envelhecimento, a gente passa a liberar cada vez menos hormônio do crescimento. Mas ele continua agindo em algumas situações específicas para estimular a renovação das células. Isso acontece na atividade física e também durante o sono, como eu falei nesse vídeo aqui. O hormônio do crescimento até poderia ser uma alternativa mais segura para ficar mais forte, sem sofrer com os efeitos colaterais da testosterona. Mas ao contrário do que pode parecer, um estudo mostrou que o hormônio do crescimento não aumenta a força física, nem o desempenho dos atletas nos esportes. E, além de não trazer benefícios, quem toma o hormônio do crescimento fica mais cansado e acaba retendo mais água, o que deixa o corpo inchado. Ele também pode provocar o crescimento exagerado de partes como nariz, mãos e pés, além da cartilagem das articulações, provocando dor nas juntas e até artrite. Ou seja, os danos são imensos. Você tá achando que tá ruim? Mas calma que ainda tem o número 3, que é o doping sanguíneo. Mas antes de eu te contar o que o doping sanguíneo faz, deixa seu like nesse vídeo, eu tenho certeza que ele tá te trazendo muita informação. A principal substância usada no doping sanguíneo é a eritropoetina, o hormônio que estimula a fabricação de células vermelhas do sangue. Essas células são as responsáveis por transportar o oxigênio da respiração até os órgãos. E é isso que mantém o corpo funcionando. Como o exercício físico aumenta o tamanho dos nossos músculos, a quantidade de oxigênio que chega até eles também precisa aumentar. É por isso que depois de algum esforço físico, a primeira coisa que você sente é a respiração ofegante e o coração acelerado. E quando o seu esforço exige mais oxigênio que as células vermelhas do seu sangue podem transportar, você pode ter fadiga muscular ou até cãibra. Pra aumentar o número de células vermelhas no sangue, uma alternativa é o uso de eritropoetina, que era usada principalmente por quem pratica esportes de longa duração, como ciclismo, maratona e triátilo. O problema de usar eritropoetina sem indicação médica é que, aumentando a quantidade de células, ela vai engrossar o sangue. Com isso, o coração, que já trabalha mais durante o exercício físico, tem que se esforçar mais ainda pra bombear um sangue mais grosso que o normal. E esse é um cenário ideal pra um infarto. Além disso, quando o sangue fica grosso, ele tem mais chances de coagular dentro dos vasos, bloqueando a circulação e com isso causando uma trombose ou um derrame. Bom, eu acho que com todos esses exemplos que eu dei, já deu pra entender que o objetivo de barrar o doping não é só impedir um atleta de ganhar injustamente, mas sim preservar a vida deles. Por isso que é tão importante a gente lembrar que nenhum medicamento é livre de riscos. Independente de ser atleta ou não, o ideal é evitar o uso de medicamentos sem a orientação médica ou então de um profissional de saúde capacitado. E esse é um assunto muito delicado, galera. Existem muitos casos de atletas que agem de má fé pra tentar se sair melhor nas provas, mas também tem casos de atletas que seguiram as orientações da equipe médica e dos treinadores sem saber que eles estavam praticando doping. Isso só mostra que apesar de parecer um problema simples que é resolvido com exames de sangue e urina, o doping envolve muitos detalhes mais complexos. Assim como a decisão de colocar termômetros na porta dos lugares, como eu expliquei porque que isso não funciona nesse vídeo aqui, ou então se você tiver interessado em outro assunto, assiste esse vídeo relacionado. Um grande abraço, continua se cuidando e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.